Olá, leitores da Leia Online. Para quem não me conhece, o meu nome é Fernanda Serrano e porque às vezes nos esquecemos daquelas coisas pequenas, simples, mas tão boas da vida, resolvi escrever este livro, que à semelhança daquilo que eu sou, a despertenciosa, mas alegre e muito divertida, resolvi aqui retratar aquilo que é o meu dia a dia. Espero que gostem. Tchau.